Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar É banda Kismi Vem meu amor, vem comigo balançar Com a nova banda que chegou para abalar Você vai me beijar, é a nova sensação Vem com a Kismi que é pura agitação Vem meu amor, vem comigo balançar Com a nova banda que chegou para abalar Você vai me beijar, é a nova sensação Vem com a Kismi que é pura agitação Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Nesse novo som que é a nova sensação Beijando minha boca e abalando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Essa é a nova banda que chegou para ficar Dançando com a Kismi, beijando no salão Me abraça, me beija, vem que eu te desejo Eu sou toda sua, vem me dar um beijo Me abraça, me beija, vem que eu te desejo Dançando com a Kismi, beijando, então deseja Vem me beijar, vem me beijar Vem me beijar, quero te beijar Nesse novo som que é a nova sensação Beijando minha boca e abalando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Essa é a nova banda que chegou para ficar Dançando com a Kismi, beijando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Nesse novo som que é a nova sensação Beijando minha boca e abalando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Essa é a nova banda que chegou para ficar Dançando com a Kismi, beijando no salão Me abraça, me beija, vem que eu te desejo Eu sou toda sua, vem me dar um beijo Me abraça, me beija, vem que eu te desejo Dançando com a Kismi, beijando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Nesse novo som que é a nova sensação Beijando minha boca e abalando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Essa é a nova banda que chegou para ficar Dançando com a Kismi, beijando no salão Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar, quero te beijar Vem me beijar